Saudades, palavras ricas Que martiriza e fica Dentro de um coração Da felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de um outro alguém Sente saudades de mim Eu vivo sempre pensando Meus olhos vivem chorando Não tenho felicidade Estou morrendo aos poucos O que me deixa mais louco É a maldita saudade É a maldade É a maldade É a maldade É a maldade O que é isso?